Olá pessoal, aqui estamos para acompanhar a estreia destas equipes no campeonato. Muita ansiedade para ver a bola rolando depois daquela pausa que deixa os torcedores ansiosos para ver seus times em campo. O clima aqui no estádio é de muita festa e a expectativa da torcida é de ver um jogão. Nas entrevistas nos dias antes da partida, os jogadores disseram estar com fome e sede de gol. Que seja assim, para a alegria de quem curte um futebol bem jogado. Um templo do futebol, é um palco perfeito para o jogo de hoje. Hoje começa a luta por uma das vagas na fase eliminatória. Quem vencer hoje dá um grande passo. Milton, deixa eu abrir aqui manual para se classificar em fase de grupos. Está aqui, parágrafo 18. Ganhar todos os jogos em casa, empatar fora dela, conquistar uma vitória em solo ao adversário, se possível. É um roteiro simples de entender, não precisava nem ter falado. Mas enfim, é fácil entender. Mas para cumprir é muito mais complicado no futebol imprevisível, no futebol emocionante, no esporte mais popular do mundo. Vamos para o jogo, Milton. Chega de falar. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Bola para fora. Rossi. É agora. O jogo é parado pelo bandeira, tem impedimento ali. Nenhum dos times tomou a iniciativa ainda. Tem um carrinho forte ali. Foi falta ou foi pênalti? Confesso que põe dúvida aqui, hein? E é pênalti! Que beleza, hein? Os caras ficaram na bronca e até compreensível. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. A bola foi no meio do gol. Será que ele quis fazer isso para tirar o goleiro do lado? Não sei, mas entrou. Não sei, mas entrou, não sei. O Atlético Mineiro Saiu na frente Já tem a vantagem Para ter a vitória definitiva Precisa fazer mais um Fez o lançamento para frente Rodriguinho Está aí o cruzamento Abriu ali pela direita Meteu a bola ali na ponta Chegou junto E conseguiu roubar a bola Gilberto Rossi Guilherme Arana Chegou na marcação E recuperou a bola O zagueiro chegou Para afastar o perigo Rossi Vai com o truco Gol Esse gol de empate vai colocar o time do jogo outra vez Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez É para quem sabe É para quem sabe é para ter empate De volta em que isso Mal deu tempo de celebrar o gol Já levou um empate Passe para frente Passe para frente Eduardo Sacha Gilberto Rossi Gilberto Gilberto Meteu um bico nela Meteu um bico nela Lá para frente A falta está marcada O cartão amarelo ficou até barato Poderia ter sido vermelho É lateral Pela linha de fundo Vai ter gente nova Entrando em campo Mandou a bola para o ataque A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol Keno Passou pelo marcador Essa aí vai para dentro da área O assistente já apontou ali Posição avançada Impedimento Bola enfiada Pelo meio da defesa Bola enfiada A batida Boa defesa Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance Cobraram um escanteio curto demais Foi falta Nenhuma dúvida Ele acertou na marcação A falta foi fora da área Tiro livre direto Essa é aquela tal da falta tática Falta no jogo Que você precisa fazer para evitar que toque o gol Ganhou por cima de cabeça O lugar estava certo Mas a cabeçada Errada O Atlético Mineiro Tem um monte de jogador dentro da área E meio assim todo o gol Da próxima vez É melhor botar uns cones mesmo Para o lado Chutão para frente Já recuperaram a bola Vão tentar de novo Guilherme Arana Ele continua progredindo Apesar da marcação Fim do primeiro tempo É isso aí pessoal Uma partida muito interessante até aqui Com as duas equipes jogando no mesmo patamar E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda Começou a segunda etapa Está tentando chegar a linha de fundo Deu ali um Me pareceu falta a linha O juiz marcou Tentou de cabeça Atrava e salvou Não está valendo mais nada O Bandeirinha marcou o impedimento Cleisson A metida de bola para frente Vem a batida Vem a batida Rossi Gol E o time conseguiu virar o placar Rafael Defendeu bem na primeira Mas não teve chance no rebote O cara acreditou no lance Acreditou no rebote Foi premiado Eles agora ganham por um gol Só faltava os caras Virarem o jogo E deixar essa vitória escapar É preciso segurar o jogo Gilberto Se posiciona para receber Desarmou o adversário E saiu com ela Foi para a disputa No mano a mano Mas perdeu a bola Chegou por baixo Para tentar roubar a bola Ele chegou de carrinho O juizão olhou e falou Segue o jogo Chegou bem Recuperou a bola Jogou a bola lá para frente No começo Parecia uma boa jogada Mas acabou não acontecendo Guilherme Arana Ele chegou muito bem na bola O juizão olhou e falou Segue o jogo Metida de bola Metida de bola ali Para o companheiro A batida Gol O Atlético Mineiro Acorda na partida É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo gol E fez o jogo Eles estão voltando para o jogo. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Rodriguinho. Rodriguinho. Vai mandar a bola direto para o ataque. Deixou para trás a defesa. Cruzamento de Clayson. Opa! Falta dele ali. Não tem discussão. Clayson. Gilberto. Abriu o jogo pela esquerda. Olha ela lá. Vem vindo para o vento. Chuto. Que defesa de Rafael. Opa! Que beleza, hein? Perdeu. O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. Lá vai ele. De cabeça. Que chance era para ter aproveitado. Meteu a bola para frente. Está tentando abrir espaço pela direita. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Jogou na frente para ver o que dá. Clayson. Lá, Gilberto. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Alonso. Jogo aberto. Tudo indefinido por enquanto, hein? É, Milton, parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. É falta nele. O juiz não mostra o catão, mas o jogo está ficando quente, hein? Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Guilherme Arana vai tentar uma jogada curta por ali. E ele perdeu o domínio da bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro, e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Meteu o pico nela, o goleiro. São os últimos momentos da partida. A batida! O jogo acabou. A fase de grupo é fase perigosa. Esse empatezinho aí pode fazer falta no final. Algum comentário sobre a partida de hoje? Resultado justíssimo, Milton. Não tenho o que falar. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti